Na minha companhia na coluna Giro Business, Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional das Indústrias. Robson, bem-vindo ao Giro Business, dada a representatividade do setor industrial no Brasil. Uma representatividade de 21% do PIB, constituído por mais de 1 milhão e 200 mil empresas. Não menos importante, talvez até o mais importante, responsável pela geração de 20% da força de trabalho do Brasil. Quais as consequências da Covid para o setor industrial? No início da Covid, a partir do mês de abril principalmente, nós tivemos aí um desabastecimento enorme de suprimentos, as empresas com estoque elevado, sem poder distribuir esses estoques, porque a distribuição ficou um caos, quer dizer, não tinha forma de distribuir. As pessoas com receio enorme de perder emprego, de perder a vida, de cuidados com a saúde, deixaram de consumir, não tinha possibilidade de ir a lojas, shopping, então o consumo reduziu enormemente. Então nós tivemos setores que caíram em 70% da atividade e alguns setores que caíram em torno de 30% da atividade. Na média, nós chegamos a 35% de queda da atividade industrial nos primeiros meses da Covid, vamos dizer, até julho e trabalhamos muito com o governo para que pudesse ter medidas e desse um apoio para essas empresas e para esses setores. E aí, esses são os bastidores do setor industrial brasileiro, relatado pelo presidente da CNI, Robson Andrade.